Olha o doidão do joecão, joecão, ó O joecão já subiu dali de baixo pra querer laçar aí lá longe, ó Fiquei safado Ô, Joãozinho Mano, é o seguinte, rapaziada, tá encerrando mais um vídeo no canal aí Tem um doidão ali, tá querendo te desafiar, ô, o joelhinho Joãozinho Joãozinho tá diferente hoje, ô É, chegou todo fogadinho Qual que é da sua, parceiro? Qual que é da sua? Olha lá, olha lá, olha lá, afogadão, rapaziada, afogadão Ó, me peitando aqui, maluco João, você tem que decidir isso aí, ó Num relinho, tio, não é na pancada não, certo? Entendeu? É num relinho, parceiro Mano, já solta aí, já solta aí pra nós Soltei Fiquei sabendo aí que você não tá indo pra escola mais Eu, filho, hoje não marca a falta Hoje não marca a falta, hã Ó, sabe quando fui? O ônibus não vai pegar aqui em cima, tem que levar na escola, tem que buscar na escola, é só duas horas de aula E você tava querendo ir? Não Tá certo, rapaziada Não é que hoje em dia, não é que tem vontade de estudar mesmo Duas horas de aula, não vai pisar na escola e vai voltar, já? É, pior, né, mano? E rapaziada, ó O bichão tá com essa blusinha do Hulk aí Tem até uma mascrinha nela aí Põe uma mascrinha aí, Joãozinho Parece uma tartaruga ali Parece uma tartaruga mesmo, né, rapaziada, ó Tá mais pra tartaruga do que o Hulk Vou passar um relacinho Começo daqui, vou até Vixe Parece tartaruga ninja e bapê Tartaruga ninja e bapê, rapaziada Ele vai nesse estilo aí, ó No estilo do Hulk aí O bichão vai pro réu com essa flechinha monstra aí Vamos tá subindo ela hoje Com essa... Com esse cone aqui, né, mano? Do seu Caetano Cadê? Ele tava ali Ixi, olha lá, olha como é que ele é friso Olha como é que ele fica sentado no bagulho Olha lá, olha lá, olha lá Olha lá, olha lá, olha lá, xueca Como é que ele fica sentado no bagulho Olha, olha, olha Olha a postura dele, ó Olha, Luquinhas, olha, Luquinhas O que é isso aí, Luquinhas? Aí não dá não Aí, ô, Joãozinho Aí, ô, Joãozinho Você acha tudo certo, Joãozinho? Olha lá como é que ele fica, seu Caetano Ó, agora ele tá retinho, ele, ó Perninha cruzadinha Olha, olha ele Rapaziada, vamos que vamos, então, ó Dar um papo aqui pra vocês Se você é novo, já deixa aquele likezão Já se inscreve no canal Ative o sininho pra fortalecer Segue eu no Insta também, rapaziada Pra tá ajudando o canal E que lembrando, quer fechar alguma parceria É só chamar lá no Instagram Que eu vou tá respondendo vocês E vamos que vamos Tem que, tem que Alguém tem que subir pra você Ô, seu Caetano Sobe aqui pra ele, sobe aqui Sobe lá pra ele, lá, Goiás Sobe lá pra ele, lá, Goiás O cara com a camisa do Goiás aqui, João Antes de Charles Oxi, as ideias desse cara Teve uma pomba ali Vai, vai, vamos subir aí E aí, suave, João? Vamos lá, rapaziada Vamos que vamos aí Não sabe subir não, rapaziada Não sabe, não manja Não manja Aí se não é perigo Aí Virei mais de dinheiro Só ir descarregando agora Só ir descarregando Rapaziada Vamos esperar os moleques Carregar aí Vai, Júlio Cadê o do Joãozinho? Ah, do Joãozinho aqui Joãozinho, tô apostando em você, hein Joãozinho Você cortar ele aí Com esse Hulkzão aí E esse short safadinho Igual os do Hulk mesmo Até a cor do short Olha lá, rapaziada É uma coisa Então vamos que vamos aí, rapaziada Já a gente volta, hein Tchau, rapaziada Vamos que vamos Ih, ah, não Olha os caras, olha os caras Olha aí, ó Ixi, é hoje É hoje que nós corta os fracos Olha lá, olha lá Não adianta correr não, hein Vem, vem gravar Vem, toma relo pra nós Rapaziada Vamos que vamos aí, então, hein O moleque vai subir uns pipa dali O bagulho vai ser bom O bagulho vai ser bom, chuecão Tem que pegar a roca no Breno ali Vou dar um salve nele já Ih, vamos machar por ele aí, rapaziada Mano, já esquece o seu like Doria, Jão Hã? Caio, dá pra não socar da... Doria, dá pra ver a like dele todo dia Não, você é louco, tô suave Melhor ficar aqui Melhor ficar fazendo barulho na laje do cara lá Não faz barulho não, Caio Não, tô suave Melhor ficar tranquilo aqui da rua Ah, meu Joãozinho Vem, Joãozinho Manda a busca, Joãozinho Dá uns toques pra ele lá Pra ele vir pra cá Macha, rapaziada Vamos que vamos aí, mano Vamos que vamos Vamos que vamos Joãozinho, mal do Hulk Já deixa aquele likezão pra fortalecer E comenta aí também se você já assistiu algum filme do Hulk E qual é o seu favorito Os do começo era melhor Agora o Hulk, rapaziada Hoje em dia o Hulk lá Dos Vingadores Ele tá Tá nerfado O cara tá Lendo livrinho Tá quietinho Não quebra mais nada É, mano Bravo Agora não é mais Hulk não Agora é Agora é doutor o Hulk Doutor Os alclinhos Tem barbinha Ô, que Hulk é esse, rapaziada Na moral Botar o Joãozinho Botar o Joãozinho pra fazer o Hulk E o Joãozinho faz melhor, hein O Hulk tá tomando remédio pra pressão Manda a busca, Joãozinho Desliga pra ele lá, ô Sr. Caetano Olha o Joãozinho Tá ali, rapaziada Sr. Caetano Dá uns toques pra ele vir pra cá E depois solta na mão do Joãozinho Conseguiu? É Eu solto na mão dele, então Agora é o João Pode mandar Aí, rapaziada Agora é o Joãozinho, hein Caramba, olha o Joãozinho, mano Não pegou, rapaziada Pegou? Caramba Eu falei que não pegou E pegou, rapaziada Vamos ver se tiver que uma para, hein Passou não, hein Já para o embolado Eu ia falar que você é monstro, tá Trazer o dele agora, rapaziada E marcha Vamos esperar também um pouquinho ali Pra ver se os moleques sobem uns dali, né Pra nós estar continuando esse vídeo, rapaziada Então já deixa seu like Pra fortalecer Comenta bastante aí O moleque daqui a pouco vai estar subindo uns pipa ali Que eles tacam chileninha Eles estão com aquela chileninha ainda que eu dei pra eles, eu acho Será? Aham, certeza Que eu dei chileninha pra apelar pra eles Então Então vamos que vamos Vamos que vamos aí, rapaziada Esperar ele enrolar e marcha Esperar ele enrolar não Esperar os moleques subirem ali E também enrolar, mas enrolar essa linha que tá no chão e já era Paziada, ó Os moleques subiu uns pipa ali, ó Chuecão O Chuecão tá com o dele no alto ainda O Juninho subiu um ali O Juninho, o Maicon, um dos dois Acho que é o Maicon também, mano Ele tava com esse pretinho na mão Vamos que vamos aí Vamos ver quem vai cortar quem Chuecão já desceu Vixe, os caras vão lá comer a linha, Jão Ai não, ai não, ai não Credo, viado Mano, só por Deus Cadê, cadê, rapaziada A gente encurtou e aparou pela linha, ó lá embaixo, lá, ó Será que ele traz ainda? Eu acho que escapou, mano Caramba, Chuecão, mano Que zica, rapaziada, mano Mas é isso, ó É, espero que vocês tenham gostado Deixa seu like aí Comenta muito Chuecão tomou relo, mas cortou o Joãozinho aí Amassou Tamo junto Segue no Insta lá Compartilha esse vídeo com seu amigo Pipeiro, mano E é nóis Ó, o Breno encostou aí O Breno vai tá gravando os vídeos aí Já passa no canal dele lá Pipeiros em ação Vamos que vamos Que o bichão vai lançar uns relão pesado aí, rapaziada O bichão vai comer Daquele jeitão Maroto Depois vamos treinar Vai querer Vai querer Olha aí, o bichão tá tendo resultado Tá, toma, rapaziada Vai treinar que hora hoje, mano Quatro e meia, cinco horas Quatro e meia, cinco horas Então, macho, rapaziada Vamos gravar aí Pra dar pra nós treinar mais cedo E treinar com mais com Mais vazio lá, né Mais suave Pior, mano Então É nóis Tamo junto Forte abraço E falou Falou